Oh, Chase! Olha só o que eu encontrei! Ah! Tá com cheiro de peixe! Quem são eles? Olá, Skye! Olá, Chase! O que é que vocês estão fazendo? Olá, Chase! Olá, Chase! A gente achou estes peixes, mas a gente não sabe o que eles são! Eles são habitantes do fundo do mar! Este é o tubarão zebra! Este aqui é o golfinho! E este aqui é o polvo! E este daqui é o peixe guitarra! E este aqui é o dugongo! Hum! Será que eles estão precisando de água? E nós preparamos para eles um aquário! Oh! Que aquário grande! Está na hora de conhecer a nova casa! Hum! Será que ele está gostando da nova casa? E agora quem vai é o polvo! Agora é o peixe guitarra! Agora chegou a vez do golfinho Que aquário lindo nós fizemos Que legal que ficou, adoramos Achei, o que é isso? Isso aqui é um peixe por controle remoto E é um peixe listrado Sim, ele tem listras pretas e um rabo amarelo Achei, vamos colocar o peixinho no aquário também? Não, Skye Este aqui não é um simples peixe Ele é um tubarão Olha aqui os dentes dele Por isso não pode colocá-lo no aquário Senão ele vai Morder todo mundo Se não pode colocar no aquário Onde é que ele vai viver? Nós podemos levá-lo para a banheira É aqui que fica O controle remoto dele? Exatamente Aqui a gente pode mover O tubarão Vamos ver o tubarão nadando Isso mesmo, vamos lá Agora nós vamos ver Como é que o tubarão vai nadar Ele está nadando mesmo Que legal Que legal Vamos ver como é que ele se move Com a ajuda do controle remoto Vamos tentar dobrar Vamos tentar dobrar A esquerda Deu certo Oh, eu posso também usar o controle remoto? Claro que sim, vamos lá Vamos ver o tubarão brincando com bolinhas Agora você já sabe Quem é que vive No fundo do mar Tchau Até a próxima Tchau Tchau